Bem-vindos no Qual é a Dica de Hoje, Lili. Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, vamos lá para mais uma dica? Qual é a dica de hoje, Lili? Olha que coisa delicada e linda, gente! Aquele lacinho do sorvetinho. Vamos embora colocar ele no arquinho e também no bico de pato. Olha como que ele ficou lindo, gente! Olha que ideia super bacana, né? Então, ó, e fiz ele também assim, ó, olha, nas cores bem verão, ó, e também nas cores color quente, ó. E agora, nós vamos fazer juntinhos para aprender. Então, bora lá! Então, bora lá, meninas! Lembrando que as medidas vai estar aparecendo aqui, ó, para vocês, tá? Para montar esse arquinho, o que nós vamos precisar? Do arco encapado. Aqui eu estou usando de dentinho, tá? E a fita jeans da Sinimbu número 2, que é essa daqui, ó, tá? Para encapar o arquinho, para fazer o acabamento no lacinho, tá? Nos lacinhos, né? E para fazer os lacinhos, o que nós vamos precisar? Não gasta muito material, tá? Você vai precisar de 5, tá? 5 pedaços, tá? Da fita número 5. Aí, você vai escolher se coloca uma temática, uma estampada ou uma lisa, tá? Ó, fita número 5 de 13 centímetros. Então, serão 5, tá? E, para o lacinho de cima, também serão 5 pedacinhos de 10 centímetros, tá vendo? Então, dá, ó. Viram? Então, 5 também. Agora, nós vamos montar. Vamos lá? Para fazer o lacinho, é fácil, tá? De uma forma rápida. Você vai selar as pontinhas, dobrar no meio e vai fazer isso aqui, ó. Selei, tá? Aqui, você vai montar, ó. E não vai alinhavar. Você vai apenas colocar assim. Isso nós vamos fazer em todos eles. Olá, prontinho. Já deixei um pronto, ó, para vocês verem, tá? Agora, o que nós vamos fazer, gente? Ó, tá vendo? As duas pontas estão para dentro, tá? Então, você vai pegar isso aqui e vai unir alfinete com alfinete, pontinhas com pontinhas, tá vendo? Aí, você vai segurar firme, tá? Eu gosto de deixar sempre os dois alfinetes, tá? Então, ó, eu vou entrar com a agulha pela parte de cima. Uma, ó. Duas. Três. Ó. Quatro. Tá? Vou puxar o alfinete. Vou fechar, tá? Vou fechar o laço. Ó lá. Vou fechar. Fechei. Vou vir com a linha retinha e vou rodar. Tá vendo, ó? Para poder segurar bem fechadinho. Ó. Ficando desse jeito aqui. Agora, nós vamos pegar a tesoura, tá? E cortar. Agora, que peito isso aqui, tá? Ó lá. Nós vamos pegar a fita número dois, tá? Por trás. Gente, se você ver que ficou mais para um lado do que para o outro, você faz isso aqui, ó. Por isso que eu não gosto de dar um nozinho. Ó lá. Viu, ó? Você acerta ele, tá vendo? Ó lá. Você dá essa acertada nele, tá? Ó. Viu? Se você ver que tá, você arrasta a linha. Vamos lá. Cola quente. Fita número dois. E vamos fazer a voltinha, tá? Ali, ó. Ok. Chegar aqui, vou cortar. Agora, vou selar. Para fazer o acabamento aqui atrás, tá? Tirar o excesso. Então, ó. Prontinho. Vá sim, prontinho. Vamos fazer o outro. Bora lá. Então, ó. Eu vou virar. Com as pontinhas para dentro, tá vendo? Aqui, eu coloco viradas as pontas. Uma com a outra. Com a outra, tá vendo? Ali. Aí, você arruma, centraliza. Pega a agulha. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Entrei. Tá vendo? Uma. Tá? Agora, ó. Duas. Vou subir, tá? Dois pontos. Agora, ó. Três pontos. Ali, ó. Tá? Bora lá. Quatro pontos. Tirei o alfinete. Tá? Agora, nós vamos fechar. Ali, ó. Tá vendo, ó. Bora. Aí, agora. Uma. Duas. Vou fazer o mesmo esquema para vocês verem, tá? Puxei bem. Esse aqui saiu certinho, tá vendo? Mas, se você achar que não tava, você puxa a linha para um lado e para o outro, para ele ficar bem certinho, bem centralizado. Tá vendo, ó? Agora, nós vamos fazer o acabamento e ir para os seguintes. Bora lá? Tá? Tá vendo, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, meninas, ó, todos os lacinhos feitos, agora nós vamos fazer o quê? Vamos montar o arquinho, hein? Então, vamos lá, pra começar, como são cinco lacinhos, a gente vai centralizar, tá vendo, ó? Centralizei, então, aqui no meio, eu vou colocar um dos lacinhos, então, vamos lá, ó, vou colocar esse daqui. Começar pelo lilás, tá? Então, vamos lá, ó, viu? Agora, nós vamos para os lacinhos, então, ó, cola quente, tá? Vou deixar uma distância, assim, ó, e vou colocar o laço, tá? Prontinho, depois que cola, eu colo, eu dou ajeitada, tá vendo, ó? Ficando essa distância, tá? E o mesmo nós vamos fazer aqui, ó. Cola quente, tá vendo? E, ó, vou colocar no arquinho, ó lá. Aí, depois que eu dou aquela apertada, a gente dá aquela arrumadinha, tá? E, ó, bora. Bora, Nicola, quente, bem no meio, tá? Então, ó, vamos lá, vou dar aquela apertada, pra aderir bem a cola. E, por último, tá? Gente, é fácil de fazer, é super econômico, e fica muito fofo, porque combina com qualquer tipo de cor, qualquer tipo de idade, tá? Olha que lindo, bem verão, tá? Agora, eu vou colocar a minha etiquetinha aqui, ó, tá? Eu vou deixar o contato do Samuca. Pra quem ainda não tem a sua assinatura, que é muito importante, tá? Muito mesmo, tá vendo? E tá aqui, ó, mais um arquinho lindo. Não gasta muito, tá? Porque são cinco pedacinhos de 13 centímetros, e cinco pedacinhos de 10 centímetros, gente. Então, é super econômico, tá? Tá aqui mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa delicadeza que vocês façam. Que vocês vendam muito. E, claro, que eu não vou encerrar sem deixar a mensagem que eu sempre deixo pra vocês. E qual é a mensagem de hoje, Lili? E a mensagem que eu vou deixar pra você hoje é valor. Mas o que significa valor, Lili? Você tem noção do seu valor? Você tem noção do valor que você tem? Do quanto Deus quer realizar seus sonhos? Do quanto Deus tem cuidado? Do quanto Deus tem zelado? Do quanto Deus tem te esperado? Então, hoje a mensagem é uma pergunta. Qual é o teu valor? Se você ouviu essa mensagem até o final, me responde no comentário. Lili, o meu valor. Me diz qual o teu valor. Fala pra você, fala pra Deus, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E na próxima mensagem, eu vou completar essa, tá? Essa foi só o começo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri